A TV Criativa foi conferir de perto os bastidores das gravações dos filmes publicitários para a temporada 2013 do espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. As filmagens aconteceram no Parque das Esculturas, no espaço de pedras conhecido como Caldeirão do Diabo, e durou a tarde inteira. No elenco, além dos figurantes de Fazenda Nova, participam atores caruaruenses, a exemplo de Severino Florencio, Ednilson Leite e Wagner Sales, que participam do espetáculo há 15 anos. São 15 anos realmente, e é possível sim sentir emoção durante tanto tempo, porque cada ano são públicos diferentes, são pessoas diferentes, e é uma mágica diferente. O espetáculo da Paixão de Cristo é uma grande magia que acontece durante esses 10 dias de encenação, são mais de 7 mil pessoas por dia, então é impossível não sentir aquele frio na barriga, aquela vontade de fazer sempre de novo e sempre melhor. Então, para a gente, enquanto ator, é um prazer e é sempre uma grande emoção. Pelo segundo ano consecutivo, o ator pernambucano José Barbosa interpreta o papel principal, e falou a nossa reportagem sobre a responsabilidade de viver Jesus Cristo no maior espetáculo teatral do gênero. O personagem já traz uma carga muito grande de responsabilidade e de complexidade, na verdade, e que a gente procura passar esse personagem para as pessoas da melhor maneira possível. E isso, assim, é árduo, essa coisa de buscar essa verdade e conseguir passar essa verdade. Então a gente vive numa perene tentativa, né? Então a gente tenta cada ano melhorar cada vez mais e chegar mais próximo do que poderia ser a verdade daquele personagem, que é Jesus Cristo. E qual a expectativa para o espetáculo desse ano? Ah, o melhor possível sempre, assim, em janeiro a gente já começa a sentir a formiguinha da vontade de estar em Nova Jerusalém fazendo a Paixão de Cristo, né? Em janeiro é esse mês que a gente começa a gravar os comerciais, então a gente já tem alguns encontros, tem reencontros e novos encontros, né? Esse ano a gente vai encontrar com pessoas novas, substituições, tivemos algumas perdas. Então é um recomeço, na verdade, cada ano é um recomeço. E é isso que a gente espera que aconteça, a gente quer recomeçar, quer renascer, mas quando a gente renasce a gente procura renascer da melhor maneira possível. E tomara que a gente consiga passar a mensagem. O diretor Paulo de Tarso grava nesse momento, com parte do elenco, uma das cenas mais emocionantes do espetáculo, o milagre em que Jesus cura o cego de Jericó. Os filmes publicitários são exibidos em todo o país e são os responsáveis por atrair grande parte do público que vem de fora. O trabalho é dirigido pelo experiente Paulo de Tarso, que ficou emocionado na gravação de uma das cenas. Estou com uma equipe muito boa aqui, bacana, mas para tudo isso daqui existe um grande planejamento e uma dedicação, né? A gente só consegue realmente as coisas com dedicação. E é isso que eu sempre faço e em todo o trabalho meu, acho que cada trabalho é o filho que eu tenho a cada um. Estamos aqui há mais um ano, né? Fazendo A Paixão de Cristo em Nova Jerusalém. Estou no sétimo ano agora. Já estamos na sexta viada de lavação. Concluímos agora o filme O Milagre, vai ser um dos filmes da campanha. E eu acho que todo mundo ficou emocionado pela veracidade de tudo que aconteceu. Quando é verdade, é verdade mesmo, né? Ninguém pode mentir. A gente vê quando é verdade a cena. E é isso que importa, é você não fazer uma cena misancene, como se diz sênica, e sim viver cada personagem, né? Viver o que cada um é, Pedro, João, Jesus, há dois mil anos atrás, totalmente desconecto desse mundo moderno que a gente vive tão frio às vezes, né? Tão cheio de... E eu acho que eu e minha equipe, que a gente não faz nada só na vida, né? Eu acho que a gente conseguiu um bom resultado hoje. E eu estou muito feliz por isso. A gente observa a entrega, né, dos atores, assim, da equipe em si, o resultado acaba sendo bastante satisfatório. Mas também tem muito do olhar, da visão de quem está dirigindo. E a gente observa que você é muito detalhista. É sempre assim? Sempre assim. Eu sou muito perfeccionista com os meus trabalhos, mas isso é uma coisa minha, nata mesmo. Eu não faço dois trabalhos ao mesmo tempo, porque eu acho que ninguém atenda a dois senhores, né? Então, se eu estou num trabalho, eu estou naquele trabalho. Principalmente um trabalho grande desse, que exige um esforço hercúleo, não só o meu, como de toda a equipe. E eu estou cercado de profissionais hipercompetentes, de todas as áreas como a produção dessa exige, né? Antes daqui, eu passo por uma fase toda de pesquisa, uma fase de preparação dos roteiros. Passo quatro meses dedicado, debruçado nesses roteiros. Faço storyboard eletrônico, né? E depois a gente vai para a etapa de pré-produção e gravação, que é essa que vocês estão aqui agora. Depois eu parto para a pós-produção, que aí toma mais um mês de trabalho, um mês e meio. É toda a montagem do filme, né? A computação gráfica, a pós-produção, a correção de cor, trilha composta sonora. É um trabalho que envolve muita coisa, muitos elementos, um trabalho só. Mas é isso que importa, né? Eu tenho muito prazer em fazer, cada vez mais. Eu acho que Plínio Pacheco deixou esse legado aqui para a gente. Esse cara incrível, que teve uma visão extraordinária. E a gente tem que ter orgulho disso, de ter em Pernambuco o maior teatro ar livre do mundo, né? Isso é muito bacana para a gente e para o Brasil. E eu só tenho que agradecer por estar aqui mais uma vez e Deus está iluminando a gente. Essa energia que vem lá de cima é que a gente chama de Deus, né? E quando é que os filmes começam a ser veiculados? O primeiro filme começa a ser veiculado depois do Carnaval, na quarta-feira de cinzas. Aí depois a Globo Nordeste entra com os outros na campanha em seguida. A Globo Nordeste entra com os outros na campanha em seguida. A Globo Nordeste entra com os outros na campanha em seguida. TV Criativa.com